Niga, todos teus soldados sabem que eu sou mau Quando niga está passada, dizeste ali o lobo mau Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau Niga, todos teus soldados sabem que eu sou mau Quando niga está passada, dizeste ali o lobo mau Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Eu sou um lobo mau, pego todas e tu não Sonho com carneiros e também a conta de dinheiro Madrego se eu não quero saber, ponho logo a correr Vou fazer mil merdas, vou provar o mundo inteiro No seu, não vou matar e tu, só te azonjar Já te visto que é impossível, eu passo a despercebi Tua beiva ao lado de ti, mesmo assim sorri comigo Fala que sou negrinho, dela favorito Olímpio, maio, é meu nome, o ralo, os niggas, tu tá tampo Puxamos ferro 100% mesmo quando não o tem Eu sou Timor, país do tempo atrasado Onde o sonho só acontece no porto, o burro morto Acorrem nós, há a conferir no mercado Tipo o meu bailes, lá do Star, tudo terminado Nem se esperto, de olhos bem abertos Por isso o fim do niga, time a puto, nem se esperto Niga, todos dois soldados sabem que eu sou mau Quando o niggas tá passando, dizem estar em um lobo mau Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga E aí o pego pesado, brinco tipo comando Quando veste com o balso, niga, eu te ponho de lado Ando sempre bem fresh, muito swag sem stress Quando passo da street boy, todos olham pro dress Donos das ruas comando esta shit Perguntam as polícias que a coisa tá pique Niga, relaxa, não tenta, escrevo na reta ou não uso e se penta Não é por acaso que sou lobo mau, é que nos tropes o niga arrebenta Still fresh all day, e por vezes bem fly, niga Representa o perigo, nem adianta tentar Chanta sempre a disparar, tipo o nandinho da bazooka E tu não podes escapar, um gajo atira e acerta a nuca Shut up, malto, alto, relaxa, tu aí cês tem pó Mas por que que não engraxas, chegas na quebrada e te fazes de jamanta Abusas, chupingas, cala tua boca, sua anda Tensei sempre me deter, mas eu te digo, não adianta Niga, todos os dois soldados sabem que eu sou mau Quando niga está a passar, diz estaria um lobo mau Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau Niga, todos os dois soldados sabem que eu sou mau Quando niga está a passar, diz estaria um lobo mau Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Eu sou um lobo mau, niga, sou um lobo mau, niga Sou um lobo mau, eu sou fatal Pergunta tua baby quem é o tal Niga, que sai com ela, faz ela pintar Quando chega a sexta e mina Ela não aguenta, olha lá meu bate, olha lá meu chest Tá buena Sou superman, quero S dela, para pôr no chest Tudo já do capizado, saio de casa quando é madrugada Estilo com brata, não é brincadeira Deixa a casela, estou pronto para casa Vá nenhuma, eu sou liga, be real Entra no face e vai ver meu perfil Sou um diabo, vem fazer o deal Sou agressivo, anonio que é filho Fecha no corpo e eu não estou morto Tipo um garro, estou no ponto morro Parto da cara, ninguém me encara Olha minha roupa, ela é cara Força infinita, não me esgoto Hoje é uma shit, tais no esgoto Postura e clato, não é uma paz Melhor fazer taco, essa é barra Sabes bem que eu sou jaguar Minha life sempre está a andar Sentado na zona com seta Quem está a render, é tua seta E eu tu vingas a got you Não é apenas episódio É um seriado inteiro Tô viciado em dinheiro Niga, todos teus soldados sabem que eu sou mau Quando me gasta passar, desistar e o louco mau Eu sou um louco mau, niga Sou um louco mau, niga Eu sou um louco mau, niga Sou um louco mau, niga Ok ok ok, ok Yeah Eu sei que vocês sabem Muito atento Isto é Olívio não mais BAM True when Two fingers na casa Ok Bu demand Isto é hipop diretamente moçambé Lopo Man Loco